Fala pessoal que acompanha o meu canal, tudo bem com vocês? Meus amigos, conheçam hoje a história de Carlos, um homem muito trabalhador, mas a escassez de trabalho aqui é muito grande, tudo muito difícil. E vocês vão ver que a situação dele não é nada fácil, vocês estão vendo a situação da casa dele, já já a gente mostra a situação por completo, por dentro e por fora como é que está a situação. Mas antes vamos falar um pouco aqui com ele, tudo bom Carlos? Graças a Deus. Carlos, conte aí para os amigos que estão assistindo esse vídeo, se puder estar lhe ajudando, a situação da sua casa, que já faz um bom tempo que está nesse estado e a cada vez piora, vai piorando a situação. Vai piorando mais piorando. E o dinheiro difícil. O dinheiro difícil, eu queria que uma pessoa me arrudasse para me ajeitar, minha casinha régua. Eu apoio mais no que tem, a pessoa morar em uma casa desse jeito aí e não tem condição de ajeitar. Eu queria que as pessoas pudessem me arrudar e eu aceitar com todo o prazer do mundo. Aí a gente vai estar conhecendo aqui um pouco, né? Essa é a frente da casa, né? Que vocês estão vendo ali, que está aí na entrada da casa, né? E aqui a gente vê, né? Tem umas partes aqui que vai... Que está se desfazendo, né? Está se caindo o barro, né? E aqui também, ó. Se você ver embaixo, já... Se não for, alguma coisa que você colocar ali já fica aberto, né? Já pode entrar algum... Algum bicho, né? E ali também, ó. Você vê que tem também, né? E a gente vai conhecer agora o restante da casa, né? Essa aqui é a frente da casa, né? Tudo simples. Tem muita goteira aqui? Não tem muito, não tem não. Mas tem. Quando a chuva é com vento, dá muita biqueta. Dá muita, né? Dá. E esse aqui é o outro lado da casa, ó. Para vocês estarem vendo aí. É uma casa muito simples. Há quantos anos, aproximadamente, assim, vocês moram aqui? Eu estou aqui... Fazer nove anos que eu moro aqui. Nove anos, né? Que eu me enrarei essa barraquinha para mim. Há nove anos. Só que eu morei um tempo... Um tempo ali na casa da minha mãe com o meu avô. Entendi. Aí vai fazer... É, vai fazer nove anos já que eu moro aqui de barra. Desse jeito, sem ter a condição de eu ajeitar. Entendi. Aí aqui, é... Além da casa, é... Vocês passam outro tipo de necessidade, como de alimentação? Passa. Passa, né? Passa. Eu não vou dizer que eu não passo, que eu passo. Eu... Eu como quando eu ganho. Quando eu ganho, assim, que eu vou trabalhar, que eu chego, aí eu mando a mulher fazer a compra, ela rai. Aí quer te rai almoçar, almoçar, jantar, etc. É... E... A gente vai mostrar aqui, né? Um pouco aqui da sua casa. Aí aqui na sua família, quantas pessoas são? Um cinco. Cinco, né? Tá aí, pessoal? Tá vendo aquele clarinho ali no chão, ó? Já é uma brecha, né? Já... Aqui é o barro que cai, né? É... Aí fica aparecendo essas brechas, né? Ó... Aqui a gente vê muito... O lado de fora, ó... Não? Vocês veem aqui... Ó... Uma situação bastante difícil, né? E... Essa parte aqui do capote, ainda falta fazer, né? O capote aqui da sua casa, né? É... No caso, a que dava pra fazer o capote, ou te teria que retelhar ela? O que eu queria, né? O que dá falta, né? Era ajeitar a rodinha, porque... Tem de ajeitar aqui entre a cadeira. Como eu chegar aqui, deixe o lado aqui, a gente vai ver mais necessário mesmo. Essa parede tá tentando de cair por cima da gente. E eu tô sem condição de ajeitar. Qual a... Aquela parede ali, né? É... Ela que tá caindo muito o barro dela, né? Pra vocês verem, pessoal, ó... Aí, aqui... Aqui o piso da casa aqui de vocês... Aí, aqui... Você fez um pedacinho ali, olha... Isso é o chão mesmo. Isso é o chão mesmo, batido, né? Aí, a parede que você fala é essa, né? Inclusive, ela tá cheia de rachadura. E essa... Cheia de rachadura, essa aqui tá cheia de rachadura, né? É... É... Não sei ver. É... Aqui, ela... Chega, ela tá inclinada pra cá, né? Foi... A gente vê, ó... Vou tentar pôr o celular em um ângulo que vocês vão ver, ó... Ela tá inclinando pra cá, né? E... Tanto essa como aquela também... E a cadeia já foi, que dá pra gente ver... Foi um pouco... Dá pra gente ver... É... Aí, nesse caso aqui, vocês colocam as roupas aqui, né? Nessa prateleira, né? A gente coloca a roupa aí. Na prateleira, porque vocês... Né? Não tem condições, né? De tá... É... Aí, aqui, no caso, é a outra parede, né? É... Como vocês estão vendo aí, eu tenho alguma... Essa daqui aqui tem muita brecha, né? Aquela ali tem algumas, mas essa daqui... Tem diversas, né? É... E aí, essa... Essa aqui é a sua filha, né? Qual a idade dela? Minha filha vai fazer 12 anos. Vai fazer 12 anos de idade, né? 12 anos. E... O serviço aqui que tem, qual é o que mais aparece? Quando tem a oportunidade aqui, qual é o que mais aparece? O que mais aparece pra mim aqui é a arcavação de pedra... É... Passar o dia, puxar a lichada... Isso mesmo a gente tem de fazer, né? É... Tá aí, pessoal. Pra vocês verem aí como a situação não é nada fácil, né? Aí, ali, algum barco que caiu, né? Ali na porta, né? A gente vê, ó. E... Eu vou mostrar daquele ângulo ali e mostrando pra cá. Quando a chuva vem, aquela minha... Nessa parede aqui, entra água todinha. Aqui, desse lado aqui que você tá? É, desse lado aqui. Desse lado aqui e esse entra água. Entra muito, né? Aí eu botei uns pratos ali pra... Não entra mais água pra esse... Entendi. Vamos lá olhar, né? Vamos lá olhar. Tá aqui, pessoal. Bastante buraco, né? E aqui é só arisco. É. Né? Aqui é só arisco. Que tem aí... Não tem como tirar barro, né? Porque se... Não... Seria o caso de você mesmo pegar o barro e consertar. Mas... Como não tem barro e o barro é muito caro, né? Eu botei essas coisas aqui pra nós... Os plásticos, né? Os plásticos pra nós desmantar pra eles todos. Entendi. Olha aí, pessoal. Porque se não fosse esses plásticos, talvez já teria tirado todo... Tirado todo... Só que era de um plástico, né? É. Outra água. Isso. E é isso aí, pessoal. Se alguém puder ajudar ele, né? Tá ajudando aqui na casa dele, seria muito bom, né? Porque aqui... Se você plantar o bem, você colhe o bem, né? Aí aqui a gente vê, né? A inclinação da casa também, né? Desse tinhão lá que dá pra ver, né? Né, amigo? Que essa parte aqui, ó... Ela tá assim... E essa parte de cima, ela tá inclinada pra cá, ó. Não dá pra gente ver nem a porta, né? Não dá pra ver nem a porta. Dá não pra ver a porta, não. Só vê se... Se vem até aqui, ó. E é um risco muito grande, né? É uma casa de taico de aproximadamente nove anos que você falou... Faz nove anos que construiu, né? É. Aí na época, você... O barro dela, como foi que você conseguiu? O barro aqui eu consegui com o amarelo. Porque eu tava quebando as pedras pra ele, aí... Eu pedi pra ele ceder uma carga de barro pra mim e ele trouxe. Eu fiquei pagando ele as pedras. Entendi. Você ficou pagando, né? É. E tá aí, pessoal. Essa foi a história do nosso amigo, né? Chamado Carlos, aqui da localidade dos trilhos. Se alguém puder ajudar ele, o Pix vai estar na descrição deste vídeo. Porque é um homem que precisa muito de ajuda. Ele e sua família, né? E estamos finalizando o vídeo por aqui. Um forte abraço aí para cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, meu amigo. Tchau, meu amigo. Tchau, meu amigo. Se Deus quiser, a gente retornar aqui trazendo doações aí pra vocês. Deus quiser. E boas notícias também. E ajudar nós todos. Com certeza.